Fala galera, eu sou Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E fazia muito tempo que eu não fazia uma entrevista, bate aqui Santi E eu estou em Malmo, na Suécia, vim fazer um ator como vocês estão vendo aí no canal E estou aqui podendo fazer essa entrevista com o Santiago Santiago, se apresenta para a galera que você não conhece O Santiago já viveu no Brasil, conhece muita gente Mas a galera do canal é uma galera nova, muitos iniciantes Então se apresenta aí para eles Oi galera, sou Santiago Rende Estellano O cara da Guerreiro O cara que trabalha de trás do Guerreiro Que faz a parada acontecer Que Guerreiro, na realidade, é um ou mais, né? Mas eu que sou a burocracia do Guerreiro, né? E nada, a gente também trabalhou junto com o Mechamala Morei um tempo, quatro anos, acho, no Brasil, tipo, indo e voltando A época da S&M E cara, eu sou um brasileiro mais Da hora, da hora E Santi, eu sempre faço essa pergunta, a primeira pergunta Antes de fazer esse bate-papo que é uma entrevista Porque a galera acha que precisa ser algo, às vezes, especial para começar a andar de patins Então eu tento sempre perguntar para a pessoa Como ela começou a patinar Então essa é a pergunta Como você começou a patinar assim? Patins mesmo, a primeira vez Cara, pedi por aniversário na minha família Eu tenho um irmão gêmeo Aí o meu irmão gêmeo Estava na moda o patinho Aí o meu irmão gêmeo pediu o patinho E eu pedi patinho Aí o meu irmão gêmeo falou Não, não, vou pedir o patinho Vou pedir um skate Aí eu falei Não, vou querer patinho Aí pedi o patinho de aniversário na época Mas, cara, ganhei o Poki Poki, né? Sim Da vida Aí eu patinei, patinei Só que o meu irmão encontrou com gente que andava de skate, né? E os caras ficavam fazendo ollie e tudo Mas eu sempre estava andando do patinho Aí eu comecei a patinar de traia Ele pulava as escadas Eu pulava as escadas, tipo, normal E um dia um cara colocou comigo e falou Cara, tem um vídeo que você tem que ver Que é o X-Game do 95 Eu já andava nessa época Já, tipo, pegava a rabeira e tal Sim Porque ele falou Eu estou vendo que você tem vontade de patinar Mas não sabe o que fazer Não sabe, não tem um tipo, uma regla, né? Sim E tem um esporte que chama patina agressivo E passou o HD, né? Um grande gravado do X-Game do 95 Aí quando eu vi o X-Game do 95 Já está aí, me senti identificado E, cara, aí eu comecei a fazer as provas Tipo, por lá Fazer o grande, né? Aham E aí sucessivamente troquei o patinho Já vendei o patinho, pouco e pouco Já procurei outro mais Da hora, da hora Da hora E aí você ficou esses quatro anos no Brasil Voltou para o Paraguai e veio morar na Europa Primeiro aonde? Em Barcelona Em Barcelona E como foi a origem ali em Barcelona Da Guerreiros, de todo o seu corre? Cara, é... Barcelona é um tipo como um mito, né? Você já está... Todo mundo sabe O cara que não foi a Barcelona Olha o Barcelona do jeito que... Acho que é errado, cara Porque pensam que a Barcelona é... Ah, putz, vou trobar os caras Vou andar de patinho E tem muito conceito Que tem muito profissional que vai lá Que os caras não querem falar pra gente Como andar Sim Onde que vai andar Onde que vai estar Mas os prós Claro Os prós tem que estar aí Ninguém Não querem dar autora E tal Que são paradas Eu acho que é... Não é bom E aí que A gente Juntou E o conceito de Guerreiro Cresceu assim Tipo Ir no pico E rebentar o pico Que capaz que estávamos pro Não estávamos pro Claro Mas tem muito aquele costume de Barcelona Que os caras não ficam em contato Entendi São muita gente também Mas aí começou a crescer mais Tipo O guerreiro Chamava outro guerreiro E aí começou a encontrar 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 E já fiz um grupo Grande de gente Aí começou a patinar mais Até que Deu a volta A fita Como fala Os gringos Os gringos procuravam Os guerreiros Pra poder chegar nos picos Pra poder andar Que os caras estavam ligados Que a gente Estava nos picos E com muita gente Que patinar sozinho É osso Sim E daí Já começou a surgir as roupas No começo A gente tipo Empeçou com Éramos quatro caras Aí Eu que sempre Estava no esquema De produção Com outro cara Que é o Daniel Assola Que é um cara Também dos Dos que Pensou Que ele já Estava Avançado Daqui a gente Ele já queria Queimar camiseta Fazer coisa Que Cara Pra mim Ele falava Essas coisas Eu falava Cara Acho que não Necessita queimar camiseta Cara Tem que ser Revolucionário E tal Aí foi a situação Que eu Eu saí Da Barcelona Fui embora Vim morar aqui No Malme E ele ficou Com Marvin Lá Indo atrás Do Guerreiros Aí ele montou Uma linha De Guerreiros Lá Tipo Com Camiseta Super básica Mas Tava Uma fase Da Da Barcelona A Espanha Com a Crises Aí ele Tive que voltar Pra Colômbia Fazer essa Tiago Pra Colômbia Vou montar The Chicken Que é a marca Que ele tem Que faz Camisa Faz Tênis O cara É Bateu logo Aqui embaixo E aí ele deixou O Guerreiro Lá Que é o Marvin Que é o cara Que sempre Tá atrás Que é o O punto O teniente Eu chamo O capitão Da Barcelona É o Marvin Aí eu segui Trabalhando aqui Com Guerreiro Mas Já enfoquei Mais na Barcelona Mandei pra Barcelona Mas em realidade Eu trabalhei Com adesivo Aí eu comecei A fazer muito adesivo Muito adesivo E mandava pra lá E aí que ficou Uma coisa mais séria Com adesivo E a roupa Também começou A sair E a demanda Sim E a pedindo 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 E Em realidade Guerreiros Não é muita parada De De Você não consiga Uma loja É Esse é um esquema Que dá pra favor De guerreiro E também ajuda Porque O cara que tem A camiseta de guerreiro Ele teve que contactar Com outro cara De guerreiro Claro Então você como Que é uma família Não é uma marca Que você vai e compra Você tá comprando Aliás Com a família Ajudando o esporte Claro Claro E E o que Tem sido Assim A evolução Da guerreiros Que eu sei Que você tem Vários projetos O que você pode Contar pra gente Quais são Os próximos passos Da guerreiros Assim Em novos produtos Novas ideias Novos vídeos Cara Guerreiro Agora vai Pôner-se um pouquinho Mais Um pouquinho Vai se voltar Sólido Com produção Aí A gente tá falando Com todos Que a gente Tá trabalhando No meio Ver Produto mesmo Qualidade E Ter mais Que uma camiseta Tem um produto De loja O soldado Precisa Claro Todo mundo usa Óculos Todo mundo usa Boné Todo mundo usa Aí se a gente Poderia chegar De trás O produto já tá feito Já tem o prototipo Mas Tá tendo Problemas de produção Mas agora Quindera Quindera já Tô terminando Com esse problema E Saindo Dos quatro anos Dos quatro anos Sempre foi um país Mas Brasil O X-Games O X-Games Agora você tá morando Pra fazer arquitetura É perfeita Pra patinar Tipo aqui na Escandinávia É um pouquinho mais Mais rústico Mas na Europa Mesmo é Você Dá pra evolucionar Mais rápido O material É tão feito Pra melhor E Nada cara É Você tem melhor Ferramenta Aqui pra andar No street Tem gente que Não precisa nem Andar na Na pista Já tem Já a pista Na praça Já é a pista Entendi Então Você lá Tem que tá Fazendo uma Gameagem Tem um buraco Tem aqui Se tem um buraco Tem gente Sabe Tem gente Que gosta Andar Tipo Bem pra Escandinávia Porque eles gostam Tipo A parada rústica Andar na pedra Entendo O brasileiro Tá lá Desesperado Pra encontrar O pico perfeito Os caras Vêm aqui Procuram O pico Assim suado Mas é Um Puxo É muito Mais rápido Tem um pico bom Pra treinar Que não Essa é a diferença Que tem Mas Saudade Da diferença Que tem A família Do partido Do Brasil É Das saudades Verdade Por mais Você tá No pico perfeito Você sente Saudades Das origens De um monte De coisa E cara A gente já tá Encerrando aqui A entrevista Santi Gostaria que você Deixasse um recado Pra todo mundo Do Brasil Pra todo mundo Da patinação Do Brasil E principalmente Pra quem tá Iniciando Aqui no canal Tem muito iniciante Pessoas que me escrevem Dizendo que patinar Um Dois No máximo Três anos E Já lembrando vocês Eu não sei se vocês Perceberam Mas nessa entrevista Já teve a vinheta Da Guerreiros É A marca que o Santiago É o Que tá por trás Do esquema Trabalhando A Guerreiros agora Tá apoiando O nosso canal Então já quero te agradecer Santi Pelo apoio É E Não se preocupem Que Já tem roupa Da Guerreiros No Brasil Mas vai ter muito mais É Vai vir as roupas Aqui da Europa Direto pro Brasil Pra vocês Poderem adquirir Todos os produtos De patins Então é isso Santiago Já fechei aqui Você pode Mandar teu salve Aí Teu recado Que tamo junto Nada Pra galera Que tá iniciando Patins Como que eu falo Você Três anos Cara Vai Vai No esporte Porque curte Vai pro Esporte mesmo E Como que Já havia falado Interrompendo E Tampouco você Não entre no meio De Ah não sou vagabundo Vai patina Cara Quem que tem Um cara Que anda de patinho Dianteiro Como que eu vou falar Que é vagabundo Vai Faz esporte Não mistura Vai Faz esporte Se quer festa Depois vai pra festa Mas Vou te falar Cara Michel Prado Que é o cara Que anda Anda muito Ele Empeçou a patinar Ele tem pouco Tempo Cara Ele é um cara Que nasceu Com o pé No patinho Sim É verdade Todo mundo Pode andar De patinho Bem Depende De cada um Se você gosta Do esporte Vai ser bom Cara Não é necessário De 15 anos Você pode dizer Agora tem melhor Ferramenta Tem mais suporte No Brasil E tem o Brasil Que tá forte Não se deixe De levar Por status De tal E tal E anda Porque curta Porque gosta Não porque É o Modinha E tal E olha aí O teu canal Pra aprender As provas Pra aprender As manobras Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Da mesma forma Com que eu gosto De fazer Pra mim Não via O Santiago Já tinha anos Pra mim É um prazer Tá aqui Na Suécia Com ele Um grande amigo Meu Já morou no Brasil Por um bom tempo E espero que vocês Tenham gostado E a gente aqui Aguarda vocês No próximo vídeo Do canal É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri